Jeremias 1º, e eu vou ler do 1º versículo até 10. Jeremias, capítulo 1º, 1º versículo até o 10º versículo. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um do sacerdote de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor vem a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaqui, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor vem a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu desinei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês, você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje te dou autoridade sobre as nações e reino para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Vamos parar até lá. O tema da minha mensagem é respondendo a chamada divina. Cada um de nós sabe que antes de ele nascer, Deus o conheceu. Deus o conhecia. E nós estamos nessa terra, estamos nessa igreja, onde Deus nos trouxe de muitos lugares para estar aqui, para nós aprendermos a crescer na palavra de Deus. Deus nos escolheu por uma obra específica. Vemos aqui Jeremias, que era filho do sacerdote. Eu creio como toda criança, saber que o pai dele trabalhava para o Senhor. Era servo de Deus. Fazia a pergunta também ao pai, certamente, para saber qual era o seu trabalho. Ele era sacerdote de Anatote, de Antote de Benjamim, que é um dos descendentes de Abraão, que nós sabemos muito bem. E a palavra de Deus veio a Jeremias, não quando estava em Israel, mas estava em exílio. Estava em uma outra terra, levado o cativo em outra terra. E Deus faz, num dia, como qualquer outro, pareceu como qualquer outro. Jeremias estava na sua vida, não sei o que ele estava a fazer. Mas Deus falou com Jeremias, chamou Jeremias. E ele disse para ele que, antes que ele fosse formado no vento da sua mãe, Deus o escolheu. Antes de ele nascer, Deus separou ele, desenhou como profeta as nações. Claro, Jeremias olhou para a sua idade. Olhou para a sua formação, talvez teológica. Eu vi que não, Senhor, eu não fiz nenhum curso, não sei falar, eu sou muito jovem, como é que vai ser? Mas, Deus disse para ele, não diga que és muito jovem. A quem eu te enviar, tu irá. Ele dirá tudo, eu disse muito bem, tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo dele. Porque Deus sabia que o mamãe te falar, a quem Deus ia enviar Jeremias, sendo uma criança, sendo um jovem, e ele dava medo, dava-lhe medo. Se ele sabia mais do que ele, nas leis de Mosex, ou era uma pessoa que tinha um nível, uma postura, na sociedade que daria-lhe medo, Deus falou para ele não ter medo dele. E essa palavra, Deus pôs no meu coração, porque há um tempo, nós estamos na casa do Senhor, aprendemos a palavra de Deus, temos bom alimento para nós, mas Deus está querendo nos incentivar mais, a cada um de nós. para que possamos saber que não só fomos chamados para estar dentro de uma igreja, e receber a palavra, e pedir bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos de novo, e voltar para casa, e vir de novo domingo, sábado, sexta-feira, sei lá, quantas vezes nós fomos aqui na igreja, mas Deus nos chamou, a cada um de nós, para uma obra específica. Eu hoje não vou me alongar muito, falando da chamada pessoal de cada um. Isso cabe a cada um de nós, tirar tempo com Deus, para saber, Senhor, antes de Tu me criar, qual era, na Tua mente, para mim, o meu destino que Tu escreveste para mim. Porque será triste para nós, um dia quando chegaremos lá no céu, depois da nossa morte, Deus dizia, olha, Astrid, olha o que eu paguei para Ti, olha onde Tu foste parar, porque Deus tem para nós, para nós, boas coisas, melhor que nós pensamos. E isso ali cabe a cada um de nós, buscar tempo, não há desculpa, buscar tempo para saber a razão, será que nessa terra? Cada um procurar saber, eu estou aqui a fazer o quê? Vim cá para quê? Nasci para quê? Isso é você e Deus. Eu não irei muito falar sobre isso, mas vou falar de uma chamada que é universal para todos os cristãos aqui nessa terra. Todo cristão que honra esse nome de cristão, sabe que tem uma chamada, tem uma ordem, uma missão que Cristo nos deu. E essa missão que Cristo nos deu é de evangelizar. evangelizar a sua casa, os seus amigos, os seus colegas, o seu bairro e as nações. A Bíblia diz que é pé de metadeira e as nações como herança. Nós estamos a ser formados por Deus, para uma missão específica. Deus quer tocar outras vidas, através das nossas vidas. Deus nos deixa com a sua palavra, não é só para nós sermos egoístas. Só pensamos em nós, belo carro, bela casa, é muito bom. Mas vai ficar. Pode construir prédio, descer, andar só para você, morar sozinha. Mas isso um dia vai ficar. Deus te pedirá as almas. A alma clamando para o socorro. A alma esperando para a sua palavra. Às vezes um colega de trabalho. Às vezes um vizinho para uma palavra sua. Tu fica a pensar, ah, se eu falar para ele, vai achar que eu sou isso, sou aquilo, vai, ah, eu não quero, ponto, eu não sei, ponto, sabe, ver como é que é democracia. Não. São desculpas que nós, pôs na nossa mente, criam bem a nossa mente, para não falarmos para ninguém. Eu sei que cada um não vai falar com outra pessoa. Sabemos que tu está aqui, tu vai pregar outra, alguém, sei lá, o vizinho, um amigo. Mas, Deus disse que tu pode fazer ainda mais. Podemos fazer ainda mais. Porque eu vejo pessoas que não têm a palavra verdadeira, reverta de Deus, na rua. Eu fui, passei um dia na Bélgica, vi jovem na rua, com os panfletos, vou dizer o nome da igreja, que pregam mais sacrifícios do que outra coisa. ali na ferra, dando panfleto, falando de Jesus Cristo, eu olhei jovem, eu virei e disse, Senhor, o que é que estou a fazer? Em termos de finalização, o que é que estou a fazer? Vamos à igreja, em uma palavra de Deus, ou foi muito bom, aleluia, Deus desceu, um são, vamos para casa, fica para nós. Fica na nossa cabeça, fica na nossa vida e os outros. Deus chamou Jeremia no exílio. E nós também estamos aqui fora das nossas terras. Deixamos, sei lá, Portugal, Angola, não sei aonde. Estamos aqui nessa nação. E sabemos muito bem. Estamos aqui para pregar o evangelho de Deus. A pergunta é, quantas pessoas nós já falamos a ele de Jesus Cristo? Não me responda. Talvez cinco, talvez dez. Vem outra pergunta. Acha isso o suficiente? Acha que isso vem para ti? Eu peguei o meu vizinho, minha vizinha, peguei também o outro vizinho. Acha isso o suficiente? Se Deus hoje te chamar, você morrer, para melhor dizer, você morrer hoje. Deus dirá que é bom e fiel? Ou dirá para ti, olha aquele ali que quase tu pregaste, mas tivesse vergonha de mim, vergonha da minha palavra? Eu não sei. É algo que... Como? Roua o meu coração. Roua. Está em uma roue lá dentro. A evangelização. Pregar a palavra de Deus aos outros. Abrir a boca e pregar a palavra. Mas antes mesmo de abrir a boca, preciso preparar o terreno na oração. É por isso que Deus falou com Jeremia. Eu te dou autoridade sobre a nação e o reino para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, ir para edificar e plantar. Antes nós semearmos, sabemos quem tem jardim, quem semeia, agricultor, primeiro precisa tirar o que não está bom. Com aquelas ervas da linha, tirar as pedras e trabalhar a terra, preparar a terra para semente. Mas para que não paremos com as outras pessoas para receber a palavra de Deus, é preciso nós orarmos para aquelas pessoas. Pode ser que tenha um primo, tenha um amigo que tu fala com ele e fala, ah não, eu Deus não quero. Ah não, 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 não. Nem fala, não, ele não quer saber. Mas tu e eu precisamos orar para essa pessoa, para que um dia Deus troque no seu coração para receber a sua palavra. Ele é ser salvo. Porque podemos orar para alguém, mas se ele não crer em Cristo, nunca será salvo. Precisa primeiro preparar na oração e depois semear a palavra. Mas é preciso que tenha um aluno que semear a palavra, mas semear o coração para receber a sua palavra. Como diz a sua palavra lá em Lucas 10, 19. Tu deu a palavra, ele disse que deu autoridade para lutar e vencer. A ser breve naquele versículo. Porque ele disse que nada nos fará dano algum. Mas eu vejo hoje, muito cristão, eu também incluído, incluída, às vezes, nós temos medo de falar. Porque não queremos chatear ninguém. É como se a palavra de Deus era uma chatice para alguém. Nós somos salvos. Nós estamos aqui a desfrutar de Deus, da sua presença, da sua grandeza, maravilha. E calamos-nos. Isso ficou só para nós. Eu sou salva, olha, se Deus, Cristo vier hoje, olha, eu vou no céu. Eu vou, porque eu, claro, minha vida tem Cristo, eu vou no céu. Mas será que tu irá lá mesmo com aquela alegria, ou irá lá, não sei, com vergonha, dizer, ah, Deus, tu vai ver, eu pronto, pronto, tu viste, pronto, tocar. E os outros, olha, vão para o inferno. Ou será que você quer dizer, eu quero fazer o melhor, não na minha força, mas de Deus, para falar de Cristo às pessoas. Não importa se Ele não vai crer. Não é problema teu. Tu falar com Ele, com amor, e olha para aquela semente que foi semeada no tempo certo. Aquela semente vai brotar. Porque a palavra de Deus é vida para aquelas que ouvem. É Deus que vai abrir, tocar o coração daquela pessoa, para aquela palavra que tu vai falar para aquelas pessoas. Deus pôs a palavra dEle. Ele disse para Jeremia que Deus disse que eu pôs a palavra na tua boca. E nós temos a palavra que é mesmo Jesus nos nossos corações. Deus se revela a nós da maneira profunda. E nós temos a certeza que nós somos salvos. Que nós somos de Deus. E há muitas pessoas ao nosso lado morrer sem Deus. É algo que me incomoda muito. Eu, quando tenho oportunidade, nem sempre. Mas quando tenho oportunidade, falo de Deus. Às vezes não quero falar. Não quero mesmo falar. Vai pedir perdão a Deus hoje. Se não me perdoa. Porque às vezes nós queremos ficar bem. Não incomodar ninguém. Mas será que é melhor para ti deixar aquela pessoa ir para o inferno do que incomodá-lo? Que Deus nos fale, no nosso espírito. Que hoje, nesse ataque, cada um de nós tenha mais força. Se tu já fala, fala mais ainda. Fala mais ainda. Fala com mais pessoas. Envia e-mail. Envia, sei lá, mensagem. Ora para aquela mensagem ali. Envia para alguém uma mensagem. Já embaixo da oração. E Deus faz trabalho em muitos corações. Porque Deus quer ganhar essa nação e outras para Cristo. Talvez da tua vida e da minha vida. Ele nos deu todas armas para poder destruir fortalezas. Temos que a oração é uma das armas que nós temos para destruir fortaleza. Precisamos orar para essa nação. Às vezes é fácil nós falarmos mal desse, daquele, porque ele é isso, porque ele é aquilo. É fácil. Mas o que é que você está a fazer para aquela situação mudar? O que é que eu estou a fazer para que eu não gosto dessa terra possa mudar? Ah, eu falei, critiquei, eu, os gays, aquilo e assado. Mas o que é que eu estou a fazer para aquilo mudar? Nada. Deus ama aquelas pessoas que nós criticamos com o mesmo amor que ele nos amou. O mesmo amor que deixou de crescer para ir na cruz para mim e para ele é igual. A balança, mesma medida. E Deus tomou você, tomou a mim, ou nós estávamos ali longe dele, nos aproximou, nos limpou, preparou e pôs ali, entre nós, abastecendo. Cada um de nós disse, agora vai, fala de mim. E nós não queremos falar de Deus. Fica só para nós. E Deus está a dizer para nós hoje, não vê a tua condição. Ah, porque eu sou uma imigrante, sou uma mulher, eu sou separada, divorciada, sei lá, viúva, não sei. Mas Deus quer que cada um de nós saiba que ele foi escolhido. E separada para uma obra. E a maior parte que Deus tentou a vida é para evangelizar. Irmã, eu olho, outra vez hoje na televisão, Iraque, Dizem que há 11 anos atrás havia no Iraque 4 milhões de cristãos. Ficaram só 800 mil cristãos. Todos fugiram dos muçulmanos. Muçulmanos entraram e, olha, todo mundo a fugir, a matar. Às vezes tu ouve aquilo e muda de canal. Mas aquilo eu penso. Nós estamos num país com liberdade de falar a palavra de Deus. Nós não falamos. A outro povo, irmão nosso na fé, a morrer, só porque, dizem que eu sou cristão. E nós estamos aqui, aos fluidos da liberdade, da democracia, tudo e mais alguma coisa. E nunca podemos evangelizar. Só que nunca conheçam a Cristo, que crê no seu Deus, na maluquice, na mentira. Estão ali a querer entrar e conseguir conquistar terreno, pensando que vão fazer bem, vão fazer mal. E nós, com a verdade, estamos com vergonha. Estamos calados. Nem olhamos para os outros mais. Só olhamos para nós. Ei, eu quero isso, quero assado, quero isso, quero... Só pedimos, Deus olha para ti, já te dei muito. Mas o pouco que nós temos, que é muito... Que é muito... Será que nós já pensamos em dar isso também a outra pessoa? Eu sei que nós fazemos isso, eu sei. Mas Deus está chamando, porque Deus quer ainda mais. É o tempo que nós levantamos aqui. Eu posso fazer ainda mais. Eu posso falar mais de Cristo. Eu posso não ir no metro e gritar, ou sei lá, no comboio e gritar. Mas eu posso enviar alguém um e-mail, embaixo da oração. Eu vou para aquele e-mail, eu vou para aquela pessoa ali, e-mail. Pode não querer aquilo hoje, mas daqui a cinco anos que ele fará, ele vai fazer na vida dele. Mas muitos de nós, não queremos. Uma vida... Parece que estamos em outro mundo. Já estamos no céu. E os outros, olha, dizer, rascam. Não, irmão. Deus deramou em nós o seu amor. E o amor de Deus em nós é o amor que visa as almas perdidas. Irmão, não há ministério no mundo que pode ser bonito que seja, que diz que é um ministério, não é para as almas. Não, não existe. Tudo que nós fazemos aqui, o louvor, a adoração, a Deus, tudo. Mas nós temos uma missão. É ganhar alma para Jesus. Pode não vir aqui aquela alma, pode não vir aqui nunca. Mas lá no teu trabalho, lá no teu bairro, lá quando for ter cupadeiro. Fala com ele de Cristo. Dá uma palavra diferente. Nós temos um brilho que eles veem em nós. Essa senhora é diferente. Essa senhora é diferente. Mas ele não sabe o que é que passa contigo. Mas ele sabe que tu tem algo de Deus na tua vida. Abre a boca. Abre a boca e fala. Paremos de pensarmos um pouco. Será que eu estou a fazer a missão que Cristo me deu? Que me deu, porque ele falou, ire por todo mundo, pregar o evangelho. Não sei o que tu está a fazer. Não sei. Daqui a pouco eu faço 45 anos, não sei qual vai ser a tua idade. Mas olha para a tua fé cristã. Quantas almas você já trouxe para Jesus? Dez, vinte, são poucos. São poucas. Pode ainda mais. Tu sabe que tu pode fazer ainda mais. Por que tu não faz? A ver, porque é por preguiça. A ver, porque pronto, olha, já sou salva por egoísmo. Opa, é cada um possível por todos. Mas Deus, quer só nos lembrar que estamos aqui nessa nação para ganhar alma para ele. Para amar esse povo. Estamos aqui nessa nação como servidor de santa. povo que Deus escolheu para fazer uma obra específica nessa nação. É fácil falar que não, esse país tem demônio, espírito disso, daquilo, não sei o quê. Mas também, tem um espírito que é maior que está em nós. O espírito de Deus. Deus nos fala, não importa sua situação, sua condição humana. Não importa se é trabalho, não trabalha. não importa. Deus te deu tudo o que precisa para amar o próximo. Esse amor do próximo te levará a falar de Cristo. Porque é impossível dizer que eu amo alguém. Se eu sei que naquela terra há seca, eu descubro uma fonte de água viva, eu me calo. É impossível aquele povo. É impossível estar numa trama que há seca, não há água. E eu vou descobrir uma fonte que nunca vai secar. E eu me calo dizer que eu amo o meu povo. é impossível. Vamos amar as nações. Vamos amar as pessoas. Mas com o amor de Deus, com o amor que nos incomoda a falar de Deus. Não importa a situação de agora, eu estou dizendo, não importa, você falou comigo, não importa a situação que você tem agora, fala de mim. Abra a sua boca e fala de mim. Eu choro, Senhor, às vezes eu quero falar, mas fica aquela coisa ali, ai, não sei, eu quero ser chique. Vá, pronto. Não quero ninguém, eu quero ficar no meu canto. Mas eu disse, fala. Fala do seu amor. Fala, não importa o que você vai crer, não importa o que você vai crer, tu só vai falar. Com o amor, vai falar. Não para apontar o dedo, mas com o amor, que Jesus Cristo te ama. E olha para aquela alma, olha para aquela alma, no tempo que Deus vai preparar, Ele vai ser também Jesus Cristo. Olha para a sua família, não sei se há um primo, um vizinho, sei lá, um filho, enteado, sei lá quem, que está longe de Deus. Deus nos pede a nós. Oração. Estava a orar um dia, estava em casa orando um dia, e Deus me levava para orar para alguém, e eu, foi em debate com Deus, Deus não ouve para essa pessoa, não, Deus manda a pessoa orar. Assim, eu ficava ali, eu ia tipo que não estou a ouvir Deus, eu estou a orar para o Deus, eu falava, Deus, olha, há muito a orar por Ele, já está bom para mim, mas Deus tanto me incomodou, porque você está a falar sozinha, eu disse, não, eu estou a falar em vão, estou a falar para o vento, Deus não me ouve, tenho que orar para outra maneira. Então, e eu, foi difícil, foi difícil, irmã, mas Deus, quando eu comecei a pôr a minha palavra, no meu coração, eu orar para aquela pessoa, para aquela pessoa, eu orei, eu disse, Deus, estou com aquela pessoa, e foi muita coisa. Quando eu acabei de orar, senti que Deus, até, o que eu não pedi a Ele, Ele não sabia, eu ouviu. Precisamos orar para as pessoas, mesmo cristão, que estão na igreja, mas não quer nada com Deus. Mas como assim? O I, Ele vem na igreja, mas vem só para receber, e ir para casa. O que Deus chama para Ele fazer, não quer fazer. Ele não orar para ninguém, não lê Bíblia, ele é para Ele, eu só ouvi para a maior presença. Estou aqui, pronto, estou aqui, fui para casa. Mas Deus quer que nós, também, possamos orar, para o nosso irmão ao lado, nosso irmão direto, à esquerda, atrás, à frente, para que seja um cristão, também, firme, na palavra de Deus. Irmão, é algo em mim que, com Deus, em francês, buionet, não sei explicar isso, que Deus está, como se compre, o tempo que tu tens para viver, já não é muito. Não é assim, não é assim, não são ali, não sei quanto, 50 anos para ir, não sei, mas Deus está, está dizendo, olha o que você fez atrás, está a fazer agora, até dar vergonha. Ao invés de nós avançarmos, paramos o tempo. Paramos. Diminuímos. Agora, é mais prático, acordei, há muito tempo, meus filhos, e eu, e eu, e Deus, dá-me, dá-me mais aquilo, dá-me mais aquilo, senão, a porta ali, a porta para lá. E, Deus está, como quem diz, e eu, e eu sou aquelas almas, meu povo. Então, que nós tenhamos consciência, irmão. Temos consciência, que nós, Deus, nos deu tudo, tudo que tu precisa para evangelizar, está no teu coração, está na tua vida. É só você começar a pedir a Deus, se não dá-me palavra certa, para a pessoa certa. Palavra certa, para a pessoa certa. Deus sabe, quero precisar de quê? De ouvir o quê? Às vezes, se eu parar para alguém, às vezes, nem vai falar muito, se eu parar, escutar alguém, dar uma palavra, Deus sabe, Ele vai te ajudar. Ele amanhã, vai querer ouvir mais. Demonstra amor, mas com teus actos. Demonstra amor, com tuas palavras. Não ama em silêncio. Ama, demonstrando aquele amor, com palavras e com os actos. que Deus nos ajude, que nos dê a graça para cumprirmos o nosso chamado. E nós também temos o poder de arrancar, despedaçar, arruinar, tudo que não tem de Deus. Nós temos o poder de abrir a boca e dizer, para o céu dessa nação, céu e terra, mar e lá embaixo, de dar as águas. De arrancar, tudo que Deus não plantou, na tua palavra de fé, na tua oração, tu podes arrancar, o que Deus não plantou nessa nação. Tu podes destruir, fortaleza dessa nação. Tu podes. Tu sozinha podes. Tu sozinha, e Deus pode. Não sei se eu me levantar com fé e eu faço a minha parte, lá faço a parte da outra irmã, do outro irmão, é ali que nós vamos chegar à frente. Pare de olhar para os outros. Eu também não vou fazer, eu também não vou fazer. Não, olha para ti e o que é que te chamou. Faz a sua parte. Começa na oração. Começa com as suas palavras. Começa a arrancar. Começa a destruir. porque Deus não criou. Porque Deus criou os homens não é para o inferno. Criou os homens para o céu. Adão caiu em pecado e Eva caiu em pecado. Mas Cristo já veio para chegar o homem do inferno para o céu. Foi a sua parte. Alguém olhou para ti e falou de Cristo. Você está em Cristo. Aqui mesmo, aqui palavra boa que nós ouvimos aqui. Mas e os outros que estão no teu trabalho? na sua rua. Nenhuma palavra. Vemos o tal islâmico ali levantou-se ali com força. Nunca ouvi. Eu já lia antes a voz de martírio. Havia um cristão na prisão no tal país. Outro na China ali também a morrer. Outro na prisão. mas hoje eu não sei, não sei, é isso aqui são em massa. Nem mais um, não. São milhões. Estão sem moto, expulso. Vejo no Iraque, vejo lá na Nigéria, ali com o Bocorra-Rame, a matar e irmã, eu vi uma cena que fiquei parva. Foram numa zona, num vilagem, não sei, até a palavra já está mudada de português, um vilagem, vocês compreendem. E foram lá e acompanharam dois jovens, dois jovens que estavam ali na rua, apanharam eles, disseram que são criminosos. Eu disse, nós não somos criminosos. Nós morramos aqui, não, são criminosos. Levaram ele para a mata, deram para ele a pá, pele, para cavar o buraco deles. Cavaram o buraco deles, todos, 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 todos os dois. Estendete lá. O rapaz dizia, aqui, estende-te lá, com a baionete, com a faca, não fez mal nenhum. Nós aqui, aqui não é isso. Aqui não é isso, graças a Deus que não é isso aqui. Mas, nós temos tanta liberdade para fazer coisa de Deus. Eu não sei, é o mesmo oposto. Onde há confusão, onde é que não podem fazer, estão a fazer. Os que podem fazer, não querem fazer. Ou estão a fazer pouco. Mas, querido, nessa noite, nos renova, mais esse apelo nos nossos corações. Deus te apeteceu, por favor, para cada um de nós, renovar, nessa chamada, responda a chamada que é de ganhar alma para Cristo. Começando a arrancar, Eva da Ninha, a adeção que não é de Deus, para que nós possamos depois, com a palavra de Deus, depois vamos edificar e plantar, edificar aqui, templo de Deus. Templo humano, porque nós somos templos de Cristo. Templo humano, pessoas que vão crer em Cristo, vão seguir a Cristo e plantar boa nova em escorce das pessoas. Mas, nós podemos. Se nós queremos, nós podemos. Não importa se você está sozinha, não importa, porque eu tenho bons amigos que não são seus amigos. Eu falo com meus amigos, com a minha família, falo também com a sua família, com os seus amigos. Cada um de nós tem a consciência que o tempo está encurtando, Cristo volta, e se não volta, ah, já tu morreu, tu pode morrer amanhã, ou daqui 10, 50 anos, não sei, mas vai um dia morrer na mesma, se ele não voltar, e até lá, precisa deixar semente do Evangelho nas pessoas. A minha oração é que Deus possa nos ajudar a arrancar nos consideros das pessoas toda sofisma, todo maus ensino que impede para conhecer a Cristo, mas usará a sua boca, usará a minha boca para isso. Que Deus nos capacite a sermos pessoas que vão honrar essa chamada, porque certamente cada um de nós já tem dentro dele essa bagagem espiritual para dividir a Deus. Vamos render a Deus, vamos dizer que Cristo guia a nossa vida, vamos dizer a Deus que faça em nós o que Ele quer, que nos leva onde Ele quer, nos dá audácia, coragem para falar dele, tirar em nós aquela vergonha que nos faz nos parar, que émos corajosos, corajosos, e amantes das almas que estão a morrer sem Cristo. porque quando nós rendemos a Cristo, lá será a nossa vitória. Os campos estão maduros, os campos estão maduros. Eu preciso alguém ir para começar a sefar. O povo está com fome de Deus, mas quer uma direção, uma orientação, seja tu a orientar pessoas para vir a Cristo. E tudo o que nós precisamos como arma, sabemos que nós temos em Deus. Vocês nos falam disso, vocês falam das almas que nós temos em Cristo, a palavra de Deus, a oração é uma alma e muito mais. Irmã, usa o que tu tens para ganhar alma. Se não poder também ir lá fora pregar a palavra, conta o bem com o teu dinheiro para as missões, dá quem está aí para as missões para que a obra de Deus vá em frente. Abençoa outros que estão ali também a precisar de uma palavra sua. Faça do teu melhor, tenha um tempo, mesmo uma vez por semana, para mandar alguém uma mensagem, uma palavra de ânimo, uma palavra de exaltação, para que todos venham a Cristo. Que Deus nos abençoa, e nos ajude a responder a essa chamada que Ele é nos judeus. que Ele é nos judeus. Obrigado.